Eu vi queimar Eu vi mostrar A esplendorosa luz que você é Eu vi queimar Eu vi mostrar A esplendorosa luz que você é Eu vi queimar Eu vi mostrar A esplendorosa luz que você é Eu vi queimar Eu vi queimar Eu vi queimar A esplendorosa luz que você é Eu vi queimar Eu vi queimar Namajiva 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 É muito bom.